Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga. Acho que é aqui mesmo, né? Ó, só é, ó. Esse é o irmão, né? Irmã, sei que você está aí. Mesmo que eu não possa vê-la, ouça meu apelo. Após a sua partida, chegou a minha vez de provar que mereço a confiança da nossa capitã. Não decepcionarei, Crisanta. E que a maior das dores me devore se eu permitir que a penitência passe por essa porta. Em guarda. Ih, rapaz. Peraí, peraí, peraí. Eu tinha uma praia que me dá a proteção contra raio. Cadê a proteção contra raio? É isso aqui, né? Então a gente remove isso. E equipa isso. Olé. 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 Eita. Beleza. Vamos tomar uma magia também. Cornelio. Me pegou. Vamos lá. Ai, caralho. Beleza. Segura. Segura. Está dificinho. Está dificinho. Ai. Caralho. Ai, caralho. Será que vai ser o primeiro boss que vai me matar? Mano, eu não morri para nenhum boss nesse jogo. Vem. Vambora. Vem, grandão. Nossa, vai ser difícil, mano. Não estou nem na metade da vida dele ainda. Ele me matou. Caralho. Isso aqui vai ser difícil, hein? Acho exagerado. Quando você é moleque e nunca ganhou nada, ok. Mas já ganhou e chora porque não ganhou desta vez. Ah, para, mano. Isso aí é besteira. Vambora. Não, não é o chefe final esse aqui, não. Vambora. Caralho, peraí, minha magia não dá dano nenhum nesse bicho. O problema é que ele me pega no... Agora eu consegui esquivar, tá ligado? Ah, dá para dar parry no bagulho dele. Hum. Vê se eu vacilei. Tá, segura. Segura. Taca, esquiva. Vem, ô Cornel. Boa, boa, boa. Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa. Ai. Ai, que ataque de pau no cu do cacete. Vem, então. Iado. Hum, aí eu vacilei. Opa, deu certo, deu certo. Que pariu. Pariu. Vem, 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 vem. Aê. A gente já foi melhor, tá ligado? Eita, ele deu um ataque novo agora. Caralho, apelassou pra cacete, mano. Não sei se perceberam, mas o Neymar chora e tenta... Chora e estava visivelmente triste. É. O Neymar estava triste mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. Vambora, vem. Vem. Ai. Ai. Vem. Vem, então. Opa, dei peri no raio até, hein. Ai. Nossa senhora, mano. É que ele te trava no cantinho aqui, mano. Ele tava no cantinho, é difícil. É, maldita magia de raio. É. Merda Segura Ai, que poça Não dá pra dar perna nos raios por aí Merda Caralho, não Nossa, eu tô Esse é difícil Esse boss é difícil Vambora, vambora, vambora Vamos que dá, vamos que dá Tá, vai, 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 chato Pra caralho Eu tô pegando, o bagulho ia ficar dando parry nele Chato isso Toma Toma Ai Chato pra caralho, hein, bicho Toma Dá mais parry em vez de dar a esquiva, tá ligado? O carrinho não é tão bom aqui quanto esse chefe Ele é bem chefão da série Souls, assim Os inimigos pequenos são os mais fodas de enfrentar Vem Vem girando, isso O bagulho ia ficar longe O bagulho ia ficar longe dele Vamos lá Aí também eu vacilei Cada vez melhor, tamo cada vez melhor Tá bom, tá bom Tá bom Mas tá difícil, mano Tamo cada vez melhor, tamo indo Vai, Jean, muito obrigado O bagulho O bagulho eu vou pensar agora em parry Vamos lá Mais parry do que Vamos ficar longe agora Aí ele vai vir girando Vem girando, vem girando Isso Aí a gente já começa o combo aqui Pau Deu parry Hum, já deu parry de novo Isso aqui é foda Agora tem que ficar longe Vem Fica longe, fica longe, fica longe Vem Vem girandinho Vem girandinho Beleza, vai, vai, vai Foge Tá que pariu, mano Ele é muito rápido Ele é muito rápido Tá Vem lá Segura Toma Ô sequência maldita Vem Não sou eu que errei o parry Aí é ele que errou o ataque em mim Ó, tá vendo Ele passa reto Segura Vem, ô pau Não toma, toma Toma, pau Toma, pau Que? Foi, 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 foi Segura Vem Vamo lá Que? Puta que pariu Como é que ele me pegou, mano? Puta que pariu, mano Ah, essa foi sacanagem, mano Pior que eu não tenho muito tempo Eu tenho mais meia horinha só Tentar vencer ele Senão a gente não Eu preciso sair Tem aula Preciso sair Da live, né? Não da, de casa Que eu não Pandemia não é pra sair de casa, né? Todo mundo sabe disso Bora, corre Fugiu, isso Boa, 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 boa Agora foi bem demais, hein Vem girando Vem girandinho Vai, vai, foge, 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 foge Ah, que arrombadinho Vem arrombadinho Boa Boa, boa, boa Não, mano Foi boa também, hein Não, não, não Agora travou o controle Pera aí, pera aí Foge, 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 foge Caralho Ele chega numa hora que Ele dá muito dano combado em você Meu Deus Eu tava tão bem no começo, cara Eu não tinha tomado um dano dele no começo, cara Do nada Ele fica malucaço, tá ligado? Ai, bosta Vambora Vambora, vambora, galera Vamos lá, galera Torcendo aí no chat Palavras de incentivo Para de falar sobre Mbappé E Neymar Ai Ai Que isso? Ele não tá tomando dano agora? Essa aqui já posso cancelar Essa aqui eu vou me matar Porque foi uma bosta Total Pode me matar Me mata Obrigado Jesus Vamos indo Vamos indo Vamos indo Ó Os caras ficam exagerados também Vambora, vambora Vem Vem, Cornélio Já veio o Ness Tá Toma 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 Vem Vem girando Merda 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 Vambora Vambora Cara Quando ele dá Essa Essa dupla aí Toma Faltou Faltou Parry ali Faltou Parry ali Vamos lá Não, não, não Segura Segura Bora Bora, 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 bora Parry Puta Ele tancou o meu último golpe Cês viu, cara Pô, no desgraçado Eita Eita Foz, 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 foz Tá bom Vai, segura Opa Vamo lá Aí eu vacilei E eu vou morrer Puta Que pariu Tá fazendo Que facul Eu já sou formado Já Vambora 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 Tá no finalzinho Vamo lá Tá, tá Para de encher o meu saco Agora vai Agora vai É isso aí Beleza Vamo lá Parry Dá pra ver nada, né Vem Toma Maledeto Verde nasa Sempre esqueço Que aqui É Parry Não é Pra ficar Segura Vai Segura Toma Vambora Vambora Cura De novo Boa Ai Foi 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 Vacilei Vacilei Vai 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 Viagem Não 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 Filho Filho Kenga Filho Da Kenga Sabe o que eu acho que eu vou fazer mano Preciso ir lá Comprar Eu tenho Eu tenho os sete mil Para comprar o bagulho lá né Eu vou dar mais um upgrade lá Depois a gente volta Porque Tá difícil Porque aquele upgrade é uma magia nova né Joguiu bom pra caralho Gente tá quase Tá quase Tá quase Se tiver um pouquinho mais de dano Talvez Aí vai Vamos ver se eu consigo Vambora Viu E lá pra cidade Lá Ai Caralho Beleza Dei vim Vambora Tentar voltar já Pra cidade Uxi Quase que eu caí Olé Com licença Chegamos Beleza Chegamos em Albert Ó Tem uma mulher vomitando ali Ela tá comendo Acho que ela tá comendo Parecia que ela tava vomitando Vamos lá O que que tinha aqui mesmo? Ah é pra fazer doação Não Beleza Doação não Que é A gente é capitalista Não se doa Só se tiver abate de Imposto de renda Tá A gente dá upgrade Lá embaixo Né Foi Vamos ali Dar upgrade 7 mil Desbloquear Ae Pra cima Y Após um combo Completo de 3 acertos Papapapá Papapá Papapá É Vamos ver É um golpe novo Tem mais uma coisa que dá pra encher Eu nem ouvi né Acho que não né Por que a gente não pode aprimorar Isso aqui Ah é porque tá Nossa Minha culpa tá nível 2 Só né Cara tem até nível 7 Deve ter lugar pra gente explorar Pra gente deixar mais forte Né Mas tá Eu achei que ia ser outra coisa Mas Mas tá bom A gente tá nível 2 ainda né Achei que podia tá mais Tá Ó Cachorrinho Ó Só fazer carinho no cachorrinho Valeu cachorrinho Ai Com licença Rei dos carrinhos passando Olé Vamo lá Alguma coisa boa seria também A gente achar um lugar Com mais É Não é aqui né Foi lá pra baixo Que a gente foi né Tem que descer de novo Tem que achar um lugar Pra gente dar upgrade A nossa espada né Isso era uma boa também né Ai 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 Agora eu preciso voltar lá Pra pegar A minha outra culpa Ai foi burricíssima Olé Falgaz na madrugada Na madrugada É só o Serginho Groisman Vida inteligente na madrugada Ai meu deus Tem que voltar tudo Tem algum item tipo Como é que é? Bonish Homework Boner né Que chama né Vamo indo Vamo indo Vamo indo Licença Vamo ver Eu morri aqui né Deve tá ali o meu bagulho Agora a gente precisa subir Dá licença Pronto Pronto Agora foi Agora foi Pronto Matando a galera Tá Vai embora Tchau Vai embora Ai Boa É nóis Tamo lá já Tamo lá já Eu acredito É eu não Pronto Vamo ver Pera aí Vamo ver o meu inventário Vamo ver Eu equipei um bagulho ali Do raio né Tá E esse outro aqui Que eu equipei O que que dá? A energia estranha Eu enche Ele fica no próprio ar Ao redor dele Isso aqui é meio merda né Pera aí Vamos tirar isso aqui Vamos tirar isso aqui Orações Fortalece geralmente vitalidade Reforce geralmente fervor Fragmento confere resistência a quedas Contra ataques da natureza mágica Sem propósito algum Seu aparente fervidário Permanente Legenda Defesa E penitente Tá Fortalece a nossa defesa Então tá Então vamos com esses dois Live de LOL Não Muito obrigado Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tá 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 Enche meu saco Vem grandão Opa Que isso Ele começou um ataque Deu outro Sofre Sofre Seu bosta Ai Vem 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 Toma Vem Toma Vem 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 Então Vem 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 Ai, droga Puta, não chegou Não acredito, vocês viram que não chegou Tamo perto, tamo perto do fim, não Tá quase, tá quase, agora vai, agora vai, agora vai Eu fui mó mal, né, a gente foi quase, a gente tava dando bem mais dano Toma Vem Tá Vem, 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 vem Cara, o problema é esse golpe, cara, que você dá, tipo, eu dou o dash e ele fica lento depois no tempo Vem, ó, ungido do caralho Ai E ele veio Opa Opa, só pegou, ó Beleza, deu certo, deu certo, deu certo, vem Beleza, sem problema, sem problema Vem, ô cabaço Toma Toma, toma Vem Não, 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 não Não, não, não Que pariu Foge, foge, foge Segura Foge Ó, a música é muito louca também, hein Chegou Tá bom, deu, deu dano Vamo lá Pega, 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 deu dano pra caralho, é isso aí Vem Vamo, trouxão Vem Boa Caraca, tá dando pra caralho isso aqui Ah, droga Ai, bosta Eita 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 Que? 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 O que? 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 Obrigado.